E agora vamos falar um pouquinho sobre os nossos patudinhos? Porque hoje o quadro Me Adota está repleto de fofuras para quem está em busca de um animalzinho para fazer companhia aí nesse fim de ano, né? E quem fala mais sobre eles é a Tainá Costa. Olá, Lise, e boa tarde a todos que estão acompanhando o Ver Mais. Pensando em trazer mais carinho para o seu dia a dia, olha essas fofuras que estão para adoção. Começamos o Me Adota de hoje com o JJ, que tem um aninho e está terminando de se recuperar de uma fratura na mandíbula. Ele é super dócil com as pessoas e com outros animais também. E está só esperando uma família para dar um carinho. Já esse lindo cão branco fantasiado de rena é o Zeca. Tem cerca de dois anos e é bem brincalhão e bastante amoroso. O caramelo com a toquinha é o Buddy, também com aproximadamente dois anos de idade. E é um amor e ama companhia. Para quem procura um filhotinho, tem esses dois gatinhos lindos. Eles têm em média três meses, o preto é o Panzer e a branca é a Gina. Eles são bem tranquilos e super amorosos. Eles são umas fofuras, não é mesmo? Para você adotar, é só enviar um WhatsApp ou ligar para o Cpreade pelo número 47991696343. Eu volto com vocês aí no estúdio, Lise.